Olá meus amigos, um grande abraço a todos e na coluna teórica hoje nós vamos mostrar para vocês o que é o modo AirMode, para que serve e como configurar. Se liga na coluna que hoje você vai aprender. Salve, salve moçada, muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna Drone, muito obrigado por você estar conosco aqui. E moçada é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos, na verdade um vídeo anterior, nós falamos sobre os três modos de voo que a gente pode fazer, que pode configurar nos nossos drones racers, para você fazer o seu freestyle e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre o modo AirMode, ele ainda tem uma certa dificuldade, algumas pessoas tem ainda uma certa dificuldade de entender exatamente o que é. E a gente vai procurar explicar para vocês de uma forma bem tranquila, bem pausada aqui, para você conseguir aí usufruir também desse modo de voo tão bacana, tá certo? Para você que acompanha já os nossos vídeos aqui, você já pode perceber como é bacana você ter aí opções para você configurar o seu drone, para você poder voar o seu drone de diversas outras formas, não é? E para poder entender como funciona o AirMode primeiro, a gente precisa voltar um pouco atrás, não é? E a gente lembrar como é que um drone voa, não é? Eu estou aqui em mãos com o nosso glorioso B-Fight 210, tá? Eu vou usar ele como modelo novamente, tá? Você que já acompanha nossos vídeos aqui, você que já sabe como o drone voa, como ele, por que ele voa, tal, como ele consegue fazer manobras no céu sem ter asas, não é? Então, se você ainda não viu os vídeos que a gente explica como o drone voa, aqui embaixo, se você estiver no computador, passa o seu mouse aqui, tem um botãozinho assim, inscreva-se, branco e vermelho aqui, e se inscreve aqui na coluna drone. Você que está no celular, aí embaixo aqui do vídeo tem um botão inscrever-se, inscreva aqui na coluna drone, vale muito a pena você aprender bastante sobre essas maquininhas aqui tão bacanas, tá certo? O drone voa, pela diferença, né, para poder voar um drone voar, na verdade, ele precisa estar com os motores deles girando, né, diferentemente, por exemplo, de uma asa rotativa, no caso de um helicóptero, ou de uma asa fixa, no caso de um avião. Então, para poder se manter no ar, os motores têm que estar girando com uma determinada velocidade, todos eles voando na mesma velocidade, tá certo? Uma dada velocidade, de acordo com o que você coloca lá no seu controle de revolta. Acontece o seguinte, quando você quer, por exemplo, fazer uma curva para a esquerda, você desloca a sua alavanca para a esquerda, a controladora, que é essa peça aqui, E essa controladora, ela fica fazendo cálculos e cálculos ao tempo inteiro, em velocidades extremamente baixas, e aí ela verifica, ela através da quantidade de input que você der aqui, né, de deslocamento do stick, Ela calcula o quanto que você quer que ele faça essa curva, e aí, fazendo esse cálculo, ele manda uma ordem aqui para o ESC, que está aqui embaixo, ou então, às vezes, o ESC está aqui, para girar ou diminuir a velocidade dos motores e, assim, provocar o deslocamento. Então, como é que ela faz? Então, se você movimentou o stick para a esquerda, né, aqui para a esquerda, a controladora vai fazer os cálculos e vai falar assim, ó, Esses dois motores aqui, ó, reduzam a sua velocidade X%, ou XRPMs. Vocês dois aqui, aumente a velocidade X%, tá certo? Se você quiser, por exemplo, fazer um movimento para frente, né, então a mesma coisa vai acontecer. A controladora vai falar para o ESC, né, para aumentar a velocidade desses dois motores e retardar ou diminuir a velocidade desses dois motores aqui da frente, né. Essa diminuição e aceleração dos motores é que provoca o... aumenta, assim, a inclinação do drone e o drone se desloca para frente. É isso que acontece, certo? Então, o que a gente pode perceber é que para poder o drone estar, como eu falei anteriormente, para o drone manter no céu, ele precisa estar com o motor girando. Se um desses motores aqui parar, ou se dois desses motores pararem, o drone, ele cai. O drone, ele vai girar em cima dos motores que estão girando, né, que ainda continuam girando, tá certo? Então, há algumas manobras, né, que quando a gente quer fazer manobras, né, a gente aprendeu lá no... Quando eu falei sobre o acro, que os caras perceberam que dava para você fazer manobras alterando a velocidade dos motores de uma maneira mais brusca, mais rápida, né. Então, essa velocidade de... essa diferença de RPM é que permite fazer as manobras no modo acro. O Air Mode, ele serve para quê? O Air Mode, ele é uma característica de voo que permite maior autoridade sobre o drone quando a potência do motor aqui, né, o stick aqui da potência estiver no modo mínimo. Ou melhor, quando ele estiver no modo idle. Idle significa, vamos dizer assim, ponto morto. Idle significa potência mínima. Imagina isso aqui como o acelerador do seu carro, tá certo? Então, o modo acro faz com que você tenha maior autoridade, controlabilidade do seu drone quando o motor... Quando a velocidade dos motores está... O stick estiver todo reduzido, tá bom? Mas por que isso? No modo acro, os motores, eles giram... Eles giram com uma velocidade... Caso você estiver usando ESCs, por exemplo, ESCs digitais, por exemplo, Eles trabalham com uma porcentagem de RPM, né, uma porcentagem em cima da RPM total, né, aqui dos motores. Se você estiver usando ESCs com protocolos analógicos, né, que são os modelos anteriores, Ele tem uma escala, tá, em que varia de 0 até 2.000. Isso não significa, pessoal, que vocês estão vendo aí na tela, não significa que o motor tem a... Ele vai girar de 0 a 2.000 RPM, não, porque a gente sabe que esses motores aqui giram a 40, 50 mil RPM, né, Fácil, fácil, porque esses motores giram com uma velocidade muito grande. Então, esse valor que a gente vê na aba Motors não é velocidade de rotação do motor, mas apenas um parâmetro. Quando eu configuro no modo, com meus ESCs, por exemplo, vamos supor que os meus ESCs são ESCs analógicos, Existe um parâmetro chamado Minimum Throttle Value, né. Isso aí indica qual é a velocidade mínima de rotação, né, de RPM, né, Que o motor pode, o ESC vai mandar o motor girar quando a potência estiver no modo mínimo, ou seja, estiver em idle, tá certo? No caso, se for digital, ao invés de vir esse parâmetro de 0 até 2.000, por exemplo, ele vem em porcentagem, tá? Então, você vê lá, por exemplo, o valor de 4, significa 4% da potência, não é? Ou 2%, ou 1%, ou 20%, tá? Então, geralmente, aplica-se 4% da potência máxima disponível aqui de rotação do motor, tá? Então, quando você vê lá, por exemplo, que o motor estiver na rotação mínima, tá? No modo acro, por exemplo, Você percebe que ele gira bem lentamente, vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui, ó, o nosso drone Vamos supor o seguinte, ó, vou armar ele aqui e vou colocar, e ele agora, ele está no modo, no modo Vocês percebem aqui, ó, que ele está aqui, ó, ele está em mínimo aqui, eu deixei configurado ele assim Para mostrar o quê? Que ele está em mínimo aqui, ó Quando eu diminuo a rotação aqui, ó Ele praticamente corta os motores, tá vendo? Então, ó, eu não tenho controle na rotação que eu coloquei configurado Eu não tenho controle no modo acro, tá? Ele está configurado aqui, ó, essa chave aqui do modo acro e essa aqui é a chave do modo air mode Tá certo? Então, vocês veem aqui, ó, que quando eu coloco ele na posição mínima, o motor para de girar Então, quando eu acelero, aí ele começa a girar, tá certo? Repara outra coisa, se eu estiver na rotação mínima permitida aqui no drone, ó Deixa eu colocar ele aqui, ó Eu tenho uma rotaçãozinha, eu tenho uma autoridade mínima em relação ao movimento de all do drone, por exemplo, tá? Uma vez eu colocando aqui no modo acro, por exemplo, ó Vocês percebam que o drone, ele já começou a girar o motor, mesmo com a rotação mínima E eu tenho controle sobre ele, ó E vocês reparem E vocês reparem uma coisa, que quando eu coloquei no modo acro, ele ficou muito mais Mesmo na rotação, no tróton mínimo, ele ficou muito mais arisco, muito mais responsivo, tá certo? Diferentemente, por exemplo, que no modo, que no modo idle, no modo acro, né? Ó Agora o modo, agora eu vou ligar aqui o modo air mode Tá vendo, ó Tá certo? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal Significa o seguinte, ó Vamos imaginar que o drone esteja aqui, né? Fazendo o voo do drone normal Só que ele tá com uma rotação mínima, tá certo? Essa rotação mínima, por exemplo, quando a gente faz um loop invertido, por exemplo, tá? Aí o drone tá lá voando na rotação mínima Aí imagina que você precisa fazer uma curva, sei lá, pra direita Lembrando, ele tá com a rotação mínima No caso do modo acro Como o motor já está na rotação mínima, né? Vocês viram que eu baixei um pouquinho mais aqui E o motor cortou, inclusive A controladora, ela fez um cálculo aqui E vai falar assim, ah, eu preciso Ele quer que eu faça uma curva pra direita Então eu vou ter que reduzir, lembra que eu falei lá na frente? Lá atrás Eu vou ter que reduzir esses dois aqui E vou ter que acelerar esses dois aqui Tá certo? Vamos supor que ela fez aí o algoritmo dela aí E fez e verificou que vai ter que reduzir Vamos falar em porcentagem Vou ter que reduzir 10% aqui E aumentar 20% Desse lado aqui Só que se ela reduzir 10% aqui Esses motores vão cortar E aí ela vai aumentar 20% aqui E aí com o motor A rotação já está tão baixa Que o motor vai acabar cortando E aí o drone, ele vai ficar Vamos dizer assim Sem um controle tão refinado Ele pode até começar a girar em espiral, né? Você acaba perdendo aí, vamos dizer assim Teoricamente assim A potência, o controle do seu drone Quando você ativa o modo Air Mode O que que a controladora ela faz? Ela vê, pô, eu não posso Eu não posso reduzir Mais esses dois motores aqui Porque se eu reduzir esses dois motores O motor vai girar Então o que que eu faço? Ao invés de ela reduzir 10% Reduzir os 10% daqui Ela aplica mais Joga essa diferença Nesses dois motores aqui Então se eu tenho que Ela calculou que ele tinha que acelerar Sem o Air Mode Acelerar 20% E aqui reduzir 10% Enquanto todos estavam em 20% Ela vai fazer o que? Ela vai reduzir esses dois Ela vai manter Esses 10% aqui E aplicar 30% desse lado E aí você vai ter o seu O rolamento Que você deseja Mesmo com o motor Em idle Como nós vimos anteriormente Então basicamente pessoal É isso É simplesmente o Essa jogadinha aí De potência Que faz com que O drone tenha Você tenha muito mais controle Do drone Vamos ligar aqui de novo Pra vocês verem novamente Então ó Tá armado Sem Air Mode Tá vendo ó Eu preciso dar um pouquinho De motor pra poder o motor girar Tá vendo ó Agora com o Air Mode ativado Ó lá Tá em idle Entenderam então Ao invés de simplesmente Ela joga Diminuir 10% aqui Causando inclusive O apagamento O desligamento Dos motores Ela joga Essa potência Que ela deveria reduzir Do outro lado Mantendo esses dois motores Ligados Tá Isso É Essa jogada Essa jogadinha Que a controladora faz Ela é especialmente importante Em que momento Na hora que você está fazendo Como eu falei anteriormente Um loop invertido Quando você está em loop Você precisa fazer o que Você precisa reduzir o motor Porque se você não reduzir o motor O drone vai Vai vir pro chão Tá certo Só que existe Algumas manobras Por exemplo Que você está com o drone Voando de ponta cabeça Voando no loop Voando No upset E aí você quer fazer Por exemplo Um giro No YOL Se você não tiver No modo Air Mode Esse giro aqui Não vai ter a mesma plástica Não vai ter a mesma Você não vai ter A mesma autoridade Se você estiver Por exemplo No modo Acro Por exemplo Tá certo No modo Acro Se você quiser fazer Esse movimento Você não vai ter Essa movimentação Que você teria Por exemplo No modo Air Mode Que eu já expliquei Agora há pouco Tá certo Então por isso No Air Mode Quando você ativa O Air Mode Você vê que O voo é mais fluido O voo mesmo Com aquelas manobras Mais Mais puxadas Aquelas Você percebe Que ele faz manobras Mais Mais autoridade Você tem mais Comandos Do seu drone Por exemplo Diferentemente Que no modo Acro Por exemplo No caso do Air Mode Tem uma coisa Que Principalmente Quando a gente está começando A gente não usa Muito o Air Mode Por que O Air Mode Ele atrapalha Um pouco A questão Do pouso Por que Como o drone Está muito mais Responsivo Na hora que você Vai vir para pouso Você precisa Vir e tocar O solo Qualquer toque Do solo Com o Air Mode Ativado Ele faz Com que Ele dê Aquele Bouncing Lane Que ele bate E volta A voar Ou então Ele fica Igual Uma perereca Pulando E você não consegue Pousar Diferentemente Por exemplo Do modo Acro Por exemplo Que você Reduzir o motor O motor corta E você consegue Pousar Então Mas isso aí Não é tão Um grande problema Porque afinal de contas Se você Na hora que você Tiver vindo Para pouso Você Na hora que você Está lá voando Lá Você está Quase chegando Próximo de tocar O solo Você vai E desarma Os motores Os motores Cortam E aí você Faz o seu Pouso Como é que Eu vou Ativar O modo Air Mode De duas formas Você ativa O modo Air Mode Através Da aba De configurações Você chega Aqui embaixo Na parte inferior Aqui E aí você Clica lá Em Air Mode Sempre Você deixa O Air Mode Ele sempre Ativado Acontece Que no caso Do Air Mode Sente ativado Você tem Quando você For acionar A armar Os motores Do seu drone No modo Acro Vamos dizer assim Ele já está Funcionando O Air Mode Ligado Ele vai Vamos dizer assim Sobrepujar O modo acro Tá certo Ou então Você pode fazer Igual eu faço Assim Todos os meus drones Que eu deixo O Air Mode Numa chave Eu prefiro assim Eu gosto De saber Que o Air Mode Está acionado Tá certo Eu gosto disso Então você E como é que você faz isso Da mesma forma Que você Coloca Você faz Em todos os outros drones Que eu já mostrei aqui De montagens Exceto aí O que usa NASA Light Mas da mesma forma Você vai selecionar Uma chave Que você queira E aí você vai colocar Lá na aba O canal Correspondente Dessa chave E aí você coloca Da mesma forma Que você colocaria Por exemplo O modo Stabilized E o modo Horizon Tá certo Bem meus amigos Então Essa então É a minha É a minha Tentativa De explicação Para vocês No modo Air Mode Eu lembro vocês Que caso você Aprendeu alguma coisa Você conseguiu Teve alguma informação Aqui que veio agregar Para vocês Por favor pessoal Deixe um like Aqui nesse vídeo Por favor E também eu peço Que você se inscreva Pessoal Muita gente assiste O nosso vídeo Mas ainda não é inscrito Não custa nada Clica aqui embaixo Ou então aqui Se você estiver No computador Clica aqui E deixa esse vídeo E deixa aqui A sua inscrição Que é muito Muito importante Para todos nós Então eu vou ficando Por aqui Se você curte E gosta do assunto Então se inscreva Na coluna Toda semana Tem vídeo novo Aqui para vocês E a gente se vê No próximo vídeo